O segundo dia de intensos protestos depois da eleição de domingo, a gente continua ainda falando do pleito na Venezuela, as repercussões aqui no Brasil, porque Celso Amorim que foi enviado pelo governo brasileiro para Caracas e está retornando para Brasília, deve chegar hoje à tarde a capital federal, ele teve conversas com o Nicolás Maduro, também com o candidato da oposição que concorreu a essa eleição, o Túlio Amâncio está aqui com a gente e tem mais informações, porque nesse caldo todo, além dos protestos que estão acontecendo por lá, o pedido do Brasil e de outros e de organismos internacionais também pela apresentação desses documentos aí que comprovem a legitimidade dessa eleição, tem esse fato de hoje do posicionamento do Partido dos Trabalhadores justamente sobre a eleição na Venezuela, né, Túlio? Boa tarde, bem-vindo. É isso, Renan, Ju, Thaís, boa tarde a vocês, boa tarde a quem está com a gente no Entre Nós. Mas muitas coisas acontecendo hoje por conta da repercussão do resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral na Venezuela, resultado que está sendo muito contestado ainda em diversas partes do mundo por falta de transparência. Então vamos por tópicos. Celso Amorim, ele chega hoje ao Brasil por volta das 4 horas da tarde e deve vir direto ao Palácio do Planalto conversar com o presidente Lula, o assessor especial para assuntos internacionais, ele tem conversado todos os dias por telefone com o presidente desde que chegou a Caracas, mas ele quer trazer pessoalmente mais detalhes do que ele viu na Venezuela e principalmente detalhes sobre o encontro com Nicolás Maduro e com Edmundo González Urúcia. Com esses encontros que aconteceram ontem, no fimzinho da tarde e começo da noite, com o Maduro, o que tem de mais relevante, segundo as fontes me passaram, que Maduro teria sim prometido a Celso Amorim que iria divulgar essas atas, mas não deu uma data, disse que até sexta-feira, sábado talvez, mas não quis cravar uma data, e afirmou que isso está acontecendo por conta de um ataque hacker. Maduro ainda disse que teme que o Brasil seja usado pelos Estados Unidos. Já com Edmundo González Urúcia, a conversa foi, obviamente, o oposto. Edmundo González disse que não dá para confiar nas atas que serão apresentadas tardiamente por Nicolás Maduro, porque, muito provavelmente, elas terão sido manipuladas de forma irregular, serão fraudadas. Isso é o que alega Edmundo González e pediu o apoio ao Brasil sobre essa questão, para endossar esse coro de países que não reconhecem e que, além de não reconhecerem, eles também levantam suspeitas sobre as eleições. Ainda hoje à tarde, por volta das três e meia, Lula conversa com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. A Casa Branca pediu esse telefonema entre os dois presidentes, porque o Biden quer o apoio de Lula, sabe da importância do Lula e do Brasil no continente e quer ter o Brasil como aliado a fim de pressionar a Venezuela por transparência. E só para finalizar, gente, tem essa nota que o PT soltou ontem, quase de madrugada, que diz que saúda o povo venezuelano, o processo eleitoral ocorrido no domingo, em uma jornada pacífica, democrática e soberana, e reconhece o resultado da eleição. Aqui no Planalto, as pessoas mais próximas ao presidente Lula dizem que, ó, uma coisa é o Lula partidário, Lula filiado ao PT, outra coisa é o Lula presidente da República, e que o Lula não teve nenhum tipo de participação na formulação e na divulgação dessa nota da Executiva Nacional do PT. Ou seja, estão tentando distanciar o político Lula do presidente Lula, a fim de não trazer mais problemas sobre esse posicionamento do Brasil. As fontes aqui no Planalto dizem, por enquanto, o posicionamento oficial do Lula é esse. Cautela, distanciamento, até que provas sejam apresentadas, gente. Túlio, obrigada, tá, por compartilhar com a gente essas informações. A gente segue, então, na expectativa desses novos desdobramentos, e como sempre, você tem a sua passagem carimbada aqui no Entre Nós, é só nos acionar e você volta com mais informações. Até já. Até mais, gente. Até mais.